Aqui o Tonho é o que? Eu sou o delegado. E o Vandessi? Sargento. Sargento. E eu? Tu é o soldado, que é o mais baixo. Ah, e é? É a classe mais baixa. É o Samango. Olha aí. É. Sobrou a classe menor pra mim, mas um abraço a todos os soldados, todos os sargentos, todos os delegados, coronel, comandante. Mas respeito é tudo. É, não é? E não respeito não, pra ver? E os caras tem que respeitar nós também, nós somos da polícia também, não? Os pinhaços. Como é que tu dê, Vandessi? Estourou, papai. Estourou, papai. Ih! Olha o Vandessi. Olha o Vandessi. Olha a minha mão. Ei, Vandessi. Nós somos da polícia. Tá se despedindo aqui, Vandessi e o Tonho. Tão indo almoçar, eu também tô indo. Um abraço a todos, tamo junto. Estourou, papai. Estourou, papai. Valeu. Valeu, Tonho. Um abraço. Um abraço.